Entrevistas, esportes, cultura, curiosidades, política, saúde, educação, notícias policiais, jornalismo sério e com credibilidade. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Algumas pessoas apresentaram sintomas da doença e a prefeitura de Jacutinga, ela emitiu um boletim essa semana, onde aparecia aquele caso no final da semana passada, com óbito confirmado, do rapaz que foi para Campinas, ficou internado no hospital do Unicamp, acabou se contaminando lá e entrou como um caso confirmado para a cidade de Jacutinga. A cidade também tinha postado que eram até no dia 13, dia 14, eram três casos suspeitos. Mas vamos ao que interessa. Chegou uma informação de um rapaz de Jacutinga que estava com sintomas da doença. E um áudio atribuído ao Dr. Nivaldo, óbvio, Dr. Nivaldo, acabou caindo nas redes sociais, falando sobre este caso. Então, confira o áudio que o Dr. Nivaldo soltou e acabou viralizando na rede social. O Dr. Nivaldo, óbvio, Dr. Nivaldo, é um áudio que o Dr. Nivaldo soltou e acabou. Eu vi a tomografia e o raio-x do paciente. Meu Deus, eu nunca vi nada tão agressivo assim. Imagina como eu vou, né? Eu vou com o cura à mão. Mas já bati uma prosa com o homem lá em cima. Ele já liberou uma guarnição grande para me acompanhar. Bom, após esse áudio, algumas dúvidas começaram a ser levantadas. E eu liguei para o prefeito de Jacutinga, o meu querido Zeraújo, que prontamente me entendeu. E falou com o secretário de saúde, o Pedro Aguiar, que justificou as suspeitas. Então, o que nós tínhamos de suspeito? Nós tínhamos esse rapaz que foi para Cozalegre e depois retornou. Uma outra suspeita que chegou para a gente foi um casal que tem casa na cidade de Jacutinga, também tem casa em Ouro Fino. E esse casal teria apresentado sintomas. De acordo com o áudio do Pedro Aguiar, o casal testou positivo para o Covid-19. Inclusive, a prefeitura de Jacutinga já desfotou uma nota sobre isso. Ela já colocou esses dados na sua página oficial. Isso, deixa eu pegar aqui o horário que a prefeitura colocou. Às 14 horas, dia 14, às 10 horas, ainda tinham 5 casos suspeitos, 4 casos descartados, 11 monitorados. 51 pessoas tinham 7 de final de monitoramento. É aquele caso, no final de semana, de um caso confirmado. Esse boletim do dia 14, às 10 horas, ele já mudou. Ele já tem uma outra cara. Ainda não está aqui a forma que ele vai se apresentar, mas tudo indica que os casos confirmados vão pular para 3 casos confirmados, sendo que o senhor, que está em casa em Jacutinga e em Urufino, com a esposa, foram para Mauá, porque tem plano de saúde lá, e que um dos dois está muito mal. A informação que chegou para mim aqui é que quem está mal é o senhor. Mas confira aí o áudio enviado pelo secretário de saúde da cidade de Jacutinga, o doutor Pedro Aguiar. Sobre as perguntas aí, o caso de Pousalé que devolveu, o paciente devolveu porque o paciente estava bem, não tinha indicação de manter internado. Ele vai ficar em observação em casa, por isso que ele veio para cá. O caso da paciente que mora em São Paulo e tem em casa aqui, ela positivou, foi ela que positivou, está em isolamento domiciliar, está estável clinicamente. O caso do casal que foi para Mauá, que tinha plano de saúde, um deles está mal, está em estado grave na UTI, e a mulher dele positivou também, mas está melhor, está estável. Eles também têm casa aí em Orfino e Jacutinga. A nota que chegou para a gente, não é que chegou para mim, não, que chegou, foi publicada na página oficial da Prefeitura de Jacutinga, está assim. A Jacutinga registra o primeiro caso positivo de Covid-19. Trata-se de uma mulher, moradora da cidade de São Paulo, que está na casa de familiares em Jacutinga. A informação vem de um teste rápido feito hoje, dia 14 de maio, às 16h30. A paciente encontra-se estável com sintomas leves e está em isolamento domiciliar. Seus contatos próximos estão sendo monitorados pela equipe de saúde. E agora há pouco, a questão de 10, 15 minutos, o Dr. Pedro Aguernos confirmou mais esses dois casos que testaram positivo. Então, Jacutinga, pelas contas aqui, amanhã a gente vai ter essa confirmação, essa somatória correta com o boletim da cidade de Jacutinga, provavelmente amanhã, onde eles vão inserir os dados. Mas, pelos cálculos aqui, nós vamos aparecer com Jacutinga, com quatro casos confirmados de coronavírus, sendo um óbito confirmado. Se você quer receber mais informações, quer receber notícias sobre a região, sobre a sociedade, sobre o que está acontecendo por aqui, seja policiais, saúde, cultura, tudo mais, clica aqui, nesse botão à minha esquerda, se inscreva no canal para você receber o sininho toda vez que eu subir um vídeo novo, tá bom? Valeu, né? Canal Sul das Gerais, sempre dentro da notícia.